A rotina da noite requer muitas etapas, muitas tarefas e nós trabalhamos literalmente em equipe. A maior parte das vezes a gente dorme em lugares públicos ou estacionamento de supermercado ou numa rua mais deserta, num lugarzinho mais tranquilo. Mas hoje, como tá fazendo muito, muito frio, a gente decidiu por ficar num camping e nesse camping a gente usar eletricidade, porque a gente precisa de eletricidade externa pra carregar alguns equipamentos nossos. Então aqui no camping a gente tem eletricidade e tem um lugar mais protegido do vento pra poder passar essa noite que tá bem frio. A rotina da noite requer muitas etapas, muitas tarefas e nós trabalhamos literalmente em equipe. A primeira atividade da nossa rotina é minha, que é abrir a casinha. Como tá muito frio, a mim fica dentro do carro, eu tenho que sair pra abrir os seis ganchinhos que tem na casinha e levantar o teto. Apesar de ser fácil, requer um pouquinho de força, então essa atividade é sempre minha. Pra aqueles que viram no vídeo do tour da casinha, a casinha é bem alta, mas quando ela tá fechada, ela fica bem baixinha. E aqui atrás nós temos três travas. Aqui temos o banquinho, que nos ajuda a subir. Sempre, sempre retirar o sapato. Ai de mim entrar com o tênis ali dentro. Podem ver, ela fica bem fechadinha, bem baixinha, ó. Eu não consigo ficar sentado aqui dentro. Então a primeira coisa que eu faço é acender as luzes da casinha. Bem, agora que você tá iluminado, tudo que fica em cima da cama e aqui em cima, a gente bota embaixo pra deixar a casinha fechada. E pra abrir a casinha é muito fácil. Tiro o ganchinho daqui e empurro pra cima. E aqui eu tenho um ganchinho que serve de proteção pra manter fechadinha. E esse pau muito doido aqui, ele serve como apoio, me ajuda pra levantar a casinha. Empurrar ele pra lá. E aqui tem uma proteção também. Que mantém fechada e agora a casinha está aberta. Essas são as minhas atividades pra abrir a casinha. Próximas funções aqui são da Mi. Eu vou lá pra baixo organizar o carro lá dentro. E a Mi que é responsável todas as noites de deixar tudo organizadinho. Pro nosso conforto, pra nós poder jantar e pra poder dormir depois. Na hora que a gente abre a casinha, parece que a casinha foi pra guerra. Tá tudo bagunçado. Porque quando a gente fecha o teto, a gente tem que encaixar cada coisa que fica em cima dos armários. Ou em cima da cama, num cantinho da casa. Então o que eu começo fazendo é organizando a cama. Que eu gosto da cama bem bonitinha. Esse negócio aqui é tipo uma cobertinha térmica que a gente tem. Eu deixo ela em cima do edredom. Justamente porque às vezes o teto fica muito úmido quando tá frio. Então essa aqui ajuda a evitar que a umidade do teto passe pros cobertores. Então eu tiro ela, dobro e coloco no cantinho. Quando tá muito frio, como hoje, a gente usa também pra cobrir a gente à noite. Depois de abrir a casinha, eu tenho mais três tarefas aqui fora. A primeira delas é abrir o gás. Que é só girar aqui no botijão. Agora já tem gás pra poder cozinhar e também pro aquecedor. Aqui atrás a gente guarda todos esses cabos, que é o cabo da eletricidade. E também o chuveiro. A segunda tarefa é conectar a eletricidade. Para os campings, a gente nesse terceiro adaptador, que a gente conecta aqui no cabo da luz. Se essa luzinha tá azul, isso comprova que estamos com luz. Uma coisa antes de entrar dentro da casinha e sair do frio, é abrir essa torneirinha, a torneirinha da pia. Então agora a gente pode lavar os pratos, pode lavar o rosto, escovar os dentes, tudo lá dentro. Ó, hoje teve compras, vou levar lá pra cima pra mim e guardar. Tá pesada essa sacola. Ó, a gente vai ter fartura. Agora que já pegamos tudo que era importante, eu fecho a porta e ligo o aquecedor. Isso porque tá muito frio lá fora e até mesmo aqui dentro fica bem frio, então o aquecedor é importante no inverno. Então a gente tem esse aquecedorzinho aqui, que é elétrico. Sempre que a gente tá num camping, a gente usa esse aquecedor elétrico, mas a gente tem aquecedor a gás também. Então esse aqui é pra emergência, esse aqui é normalmente o que a gente usa. Nossa, a gente tava precisando fazer compra, porque juro, a gente só tem queijo, alho e vinho dentro da geladeira. Que meio toque, sabe gente? Então, gosto de manter tudo organizadinho. Lindo, quem comprou isso? Eu, é meu. Eu vi a Dani Noce fazendo uma receita com esse queijo e aí eu achei no supermercado, fiquei doida pra provar. A minha outra função é colocar a música, porém como estamos fazendo o vlog, nós não vamos colocar a música pra não ter nenhum problema com direitos autorais. Mas sim, a gente sempre escuta uma musiquinha aqui na casa, cozinhando. De uns tempos pra cá a gente tá tentando ser saudável, então a gente tá buscando comer mais legumes durante a noite. Então hoje de noite nós vamos fazer uma sopinha. Temos duas tábuas. Sempre quando eu quero tirar uma coisa, eu tenho que tirar tudo, né? Porque o espaço é bem limitado e a gente vai usar esse escorredor mole aqui. E aí eu guardo o que eu não vou usar. Você que tava achando que é simples a nossa rotina da noite não é bem assim, porque quando você chega em casa geralmente as coisas já estão arrumadinhas, teu quarto tá arrumado. Nós não, a gente tem que arrumar tudo de novo pra ir começar a fazer o jantar. E a gente procura comer sempre na casinha durante a noite. Primeiro porque a gente economiza quando a gente cozinha a nossa própria comida. E segundo porque a gente consegue comer mais saudável. Quem tá responsável pelo jantar hoje é ele. Como a cozinha é muito pequena, sempre um fica responsável pelo jantar. E aí quem não fez o jantar, lava. Então eu lavo a louça hoje. O Romulo vai editando, vai adiantando um pouquinho a edição dos vídeos. E eu vou dar uma olhada um pouco na agenda do que a gente fez no dia, do que a gente precisava fazer no dia e do que a gente precisa fazer pros próximos dias. E a gente coloca parte dessas atividades nesse... Oi mãe. Tudo certo? Tudo bem mãe. Uma hora depois, o que a gente faz quando a gente tá na casinha? A gente aproveita pra tomar um vinhozinho. O Romulo tá gravando um negócio e eu tenho que dirigir aqui. Eu sou diretora. O vinhozinho era pra ser depois, quando a gente sentasse aqui. Mas como ela tá batendo papo com a mãe dela, nós estamos aqui já aproveitando o vinhozinho. Bom, duas horas depois, vamos voltar na atividade. Brincadeira, não foram duas horas, mas foram 40 minutos. E aí eu vou terminar aqui fazendo as atividades. Hoje é quarta, eu vou riscando tudo que a gente fez. Se ficou alguma pendência, eu tento passar isso, encaixar em algum dia que a gente não tem uma atividade. Então isso aqui tudo a gente conseguiu comprar. Comprar não, né? A gente conseguiu fazer, mas hoje tinha uma atividade importante que a gente precisava comprar os presentes. Porque sexta é féspera de Natal e sábado é Natal. Então a gente precisava comprar umas coisinhas. Então amanhã, o que a gente sim ou sim precisa fazer? A gente precisa fazer a revisão do carro. A gente faz de 10 em 10 mil quilômetros. A gente precisa encontrar o óleo Avoline Texaco. Porque além de ser um dos nossos parceiros, é um óleo que a gente confia e a gente sempre usa na Galega. E a gente precisa revisar uma entrevista que a gente está preparando para uma pessoa que pediu. E aí eu dou uma olhada nas atividades do dia seguinte. Sábado é descanso e domingo é descanso e talvez a gente vai no cinema. E hoje estamos curtindo o nosso destino aqui na nossa casinha. Fizemos uma janta, tomando vinhozinho. Mi, já tomou tudo isso? Que garrafinha era pequena. A gente dança, gente. A gente tem um costume que todo dia, todo dia, a gente sempre dança um pouquinho. Então a gente dança. Agora a sopa está pronta, a gente come. Geralmente a gente janta ou assistindo algum vídeo no YouTube ou alguma série. Hoje a gente vai assistir os videozinhos no YouTube. Você assistiu o vídeo deles? Uhum. Vamos assistir. Agora a pior parte, né? Que é limpar toda essa bagunça. Eu fiz a comida. Ele fez a comida, então eu limpo a louça. Eu costumo limpar o fogão, gente, com baby wipes. Eu sei, pode parecer estranho. Coisas da vida de quem vive na estrada, né? Tem que ser prático, tem que ser rápido. Minha pergunta é para o que, Cala? Está uma boa janta ou não? Deliciosa. Mas a gente já tomou vinho. Mais uma sobremesa. Bem, Mia, eu acho que a gente tem que curtir o nosso destino. Temos que tomar sorvetinho de sobremesa. Bem, antes de dormir agora chegou a parte de carregar todas as baterias. Das câmeras, dos drones, carregar os computadores, o iPad. Aproveitar que tem eletricidade aqui no camping. Deixa carregando toda noite. Quando a gente acorda amanhã da manhã, está tudo carregado. Então, essa é uma das minhas tarefas diárias. Eu tenho que ser sincero que uma coisa que eu aprendi depois que eu conheci essa linda mulher, lavar o rosto toda noite. E passar creme. Então, é algo que eu não fazia. Depois que a gente começou a viajar, ela começou a dizer, você tem que passar creme, tem que limpar o rosto. E hoje virou uma rotina, então hoje toda noite eu lavo o rosto, passo creme. Além de escovar dente, né gente? Que é normal, né? Porque a gente está viajando muito que a gente não escova o dente, que a gente não lava o rosto, que a gente não passa creme. Então, essas coisas são normais. Então, essa é a próxima tarefa. Dormir na casinha é muito gostoso, mas também pode ser muito frio, porque a gente não dorme com o aquecedor ligado. A gente aquece a casinha até antes de dormir, depois desliga o aquecedor e aí é só o calor humano que aquece. Então, a gente sempre põe bastante roupa, coloca umas roupas que se chama termais. São umas roupas que são geralmente usadas para quando você vai esquiar ou para quando está inverno bem forte, você coloca essas roupas debaixo da roupa normal. A gente dorme com elas e com a meia bem grossinha. A minha é especial, que eu ganhei numa visita ao escritório do YouTube em São Francisco. Para você que ainda não conhece esse vídeo, então vai estar linkado aqui nos cartões e também na descrição aqui embaixo para você conhecer esse vídeo. E agora, como tudo nessa viagem, a gente precisa trabalhar em equipe também para arrumar a cama, porque não é tão simples assim. A cama que parece ser bem pequenininha, ela vira uma cama de casal. A gente coloca outras partes das almofadas do sofá para fazer a extensão. E aí, as nossas cobertas, eu deixo elas todas dobradinhas pela metade e debaixo do edredom que cobre a cama. Então, a gente trabalha em conjunto agora para esticar tudo. Agora já estamos prontos para dormir. Esse foi o vídeo da nossa rotina noturna no inverno. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar a nossa rotina, deixa nos comentários. Escreve nos comentários rotina da noite para a gente ter certeza que você assistiu o vídeo até o final. E também queremos saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se gostaram, a gente pode fazer talvez a rotina do dia. O que acha? Deixa nos comentários se vocês querem. A rotina do dia. Bem, agora só falta uma coisa que é dormir. Boa noite. Mentira. Até amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau. Agora eu trabalho, né? Agora eu falo tudo e começo a trabalhar. Mas se mentira, gente, agora a gente vai trabalhar. Pessoal, então é só para que a gente gravou a rotina. Agora a gente tem que editar. 1h46, 22 de dezembro. A realidade não é bem essa. A realidade é que agora são 1h48, do dia 22 de dezembro. E agora a gente tem que editar o vídeo para vocês verem amanhã. Quando chegar no Algarve, fala inglês. Falar português nenhum vai entender. Música Assim Tudo bem, tudo bem, tudo bem.